Helena, sua demanda do dia, estou passando por aqui para falar sobre um tema muito bacana que eu gosto e as pessoas não entendem. Leveza! Sabia que light do Steel Frame vem de leve? A gente está aqui no especial do aquecimento Steel Frame sem mistério. Esse aquecimento são 20 aulas, 20 dias seguidos e essa é a nossa quinta aula! Você já está com argumento suficiente para convencer um cliente a executar uma obra de Steel Frame? A comprar uma casa de Steel Frame? A fazer um projeto de Steel Frame? Cara, eu estou te dando tudo de bom. Até o final das 20 aulas, você vai ter todos os argumentos. Para convencer qualquer cliente indeciso que você tenha em mente. Então, vamos lá? Primeira pergunta. Por que é bom trabalhar com aço leve? Eu vou te explicar agora isso. Se você trabalha com a aula, provavelmente você deve saber, porque carregar saco de cimento é um inferno. E carregar placa de gesso é bem mais leve, né? É bem mais tranquilo, né? Quando você trabalha com sistema de construção leve, igual ao drywall, igual ao Steel Frame, igual são os sistemas que a gente usa numa obra de Steel Frame, você tem algumas vantagens. Qual é a principal que eu vejo? Você precisa de menos equipamentos para a sua obra. Equipamentos como o quê? Grua, guindaste, mini-grua, carrinho de transporte. O transporte, o manuseio é muito mais simples porque você precisa de menos equipamento. O transporte, que você precisa de menos equipamentos. Não é importante, não é importante, ou seja, A CIDADE NO BRASIL